Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, ouvintes da Capivari FM, blogueiros, eu quero desejar a todos um boa noite, e dizer que hoje, cada dia que passa, senhor presidente, eu me decepciono aqui nessa casa, porque até parece que a voz excelente ainda não sentou na cabeça do presidente, e o vereador Ivano, parece ainda que não deixou ainda o amor pelo cargo, que fica aí querendo controlar e manipular a direção dessa casa. Então isso, eu quero repudiar essa posição do vereador, e pedir ao presidente que ele procure mais orientação para nós ficarmos aí com esse julho. na direção dessa casa. Primeiro, eu gostaria de também dizer a todos, que nos ouve, que está aqui presente, que a direção dessa casa, a presidência, com os seus assessores, vive aqui, cada que passa, manipulando qualquer proposição do vereador. A gente tem várias proposições que não foi votada, desde a época do vereador Ivano, engavetada, e agora também mais proposições, duas mais engavetadas. E isso só me deixa triste, porque se tivesse alguma coisa na hora do dia, e tudo bem, até cadeia, mas não tem nada, aqui é só ir para a tribuna, e ação nenhuma no plenário não tem, porque as leis não voltam de jeito nenhum aqui, e a sociedade precisa se manifestar para vir para a Câmara, para cobrar dessa casa, da direção dessa casa, desses vereadores de situação. Eu não vou ler, mas aqui existe uma nota aí na rede social, do sindicato dos professores, é a nota de repúdio, as autoridades e a desmando desse governo com a Secretaria da Educação, a ONG que elas vêm aí, fez essa nota, recolhendo as ações da Secretaria da Educação, Sandra Dias, que vive também aí ditando e fazendo o que não é. As posições estão recolhendo a atitude da direção da escola, município de Zé Pires, que tudo é sobre o controle da direção da Secretaria da Educação. Então é bom, pessoal, deem uma olhada, é uma linda, nessa nota interessante, do sindicato de florescores da PLB. E eu também tenho um problema que está se gravando, é o problema lá de São Joaquim, da Baixa Verde, do transporte solar lá, que continua o problema lá, e o pessoal está tentando resolver, e está um jogo que empurra do transporte, da Baixa Verde, a São Joaquim. Então vamos tentar resolver esse problema aí, porque a gente vai mostrar essas posições, porque o povo, as crianças, está sendo perjudicado lá na Baixa Verde. E a outra questão é o lixo. A cidade, na passada, não é bonitinha, mas o lixo está ali no fundo da galá, a tira se escutando, o pessoal reclamando, comércio ali, o pessoal é muito tanto ali, porque estão jogando até animais, e no fundo das ruas, está animais ali. E o vereador Alisson está aqui, mas eu não posso deixar de dizer que a gente não pode estar emitindo para a sociedade e não pode estar emitindo informações erradas, mentiradas. Vamos falar da verdade. Eu estava vendo aqui que todos sabem que a gente tem aí repudiado e denunciado essa questão dessa obra que está sendo nada bom da obra contra as maravutárias, contra a corrupção, contra as malandragens, que é de baixa aqui. Canto a gente tem que dizer que a questão se mudou para a sua ativista, mas o resto continua a ter esquema de empresa, de corrupção, de malandragem, de ruído, tudo continua aí o mesmo esquema. Até o grupo da família de Edel Lula Lima continua aí no esquema, porque isso é negou. A roubadeira, a safadeza, animais. E eu quero dizer aqui a todos vereadores presentes dessa forma e que me ouvem que essa obra ela foi uma compra partida. Mas a compra partida é em dinheiro. A compra partida é de 25 mil reais. Aqui está toda a família de custos, verdadeira, timbrada, assinada. Não era... Eu não estou aqui para esse documento mentiroso, porque a família não é na sociedade, não. Eu estou falando da verdade. e está aqui, a compra partida foi de 25 mil reais, deu? A prefeitura repassou 5 mil e continua recolhendo o equipamento da prefeitura. Ó, para os bons... Gente, entender, para que eu estou entendendo, a compra partida ela é em dinheiro, ela é em numerário. não existe contrato aqui em compra partida e serviços. E quero dizer, eu renunciar à sociedade, principalmente para o jogo ou no campo, que os equipamentos que eles estão usando para fazer em caminho como hoje, da roda partida, aquela obra lá, é esse equipamento que veio do PAC-2. É do Ministério Desenvolvimento Agrário, que deveria para o campo, fazer serviço para o campo, limpeza de agarra, abertura de agarra, abertura de estrada, esse, isso que eu estou fazendo no campo. Que esse equipamento é do Desenvolvimento Agrário, do campo, do homem do campo. Não é uma limpeza de empresa que ganha de situação aqui, não é tem coisa que deu essa situação, essa obra, tudo aí é maracutai, é bandidagem. A palavra certa é essa, porque não existe contrapartida em serviço, eu quero que me mostre e me torne a orientar essa família de custos que estão se falando aqui, essa família de custos mentirosa. Então, a gente precisa estar alerta porque está aqui em meio do momento onde os seus repassaram agora 5 mil. A Prefeitura repassou a empresa e a obra da partida tem 5 mil. Mostre alguém aqui eu quero aqui mostrar a verdade não repassou a mentir não, porque os caras que passam o nosso governo estão sofrendo. Sofrendo por quê? Porque os investimentos que ele deveria estar fazendo certo estão fazendo errado. Por quem? Com as mesmas empresas, a mesma equipe, os mesmos mobilios, os mesmos secretários, os mesmos funcionários, enfim, a percussão aí, cada que passa, está pior. Mas o que é de esperar? O vice-prefeito, o que foi? O que é rumo? O general dinheiro da Lima. O general dinheiro da Lima. Quem é o mais do maior dinheiro aqui no país? Morreu. O general dinheiro da Lima. E esse 13 povo daqui tem não o que aprendeu. Aprenderam muito. Principalmente esse mundo que é poder. Então, gente, não vamos deixar ser enganado, porque o que está acontecendo aí é muito dura. E eu Nós também vamos agradecer a todos e do governo com a dor. Muito obrigado.